CERVEJA CORAL Só conhece o seu valor Em tal cerveja tomar Cerveja coral Que nos alimenta Que bem que faz Cerveja coral Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Bebe toda a gente Com prazer e alegria Cerveja coral Que nos alimenta Que bem que faz Cerveja coral Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral Bebida que tenta Ninguém a esquece jamais Cerveja coral Bebida excelente De noite e dia Cerveja coral Bebida que tenta Cerveja coral Bebida que tenta Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral Cerveja coral